Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos fazer um vídeo comparativo entre o Citroën C4 Cactus 2022 e o Jeep Renegade 2022. Por dentro e por fora veículos é o nosso canal no YouTube. Podemos trazer aqui todas as novidades do mundo automobilístico. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal. Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Citroën C4 Cactus 2022 chega nas versões. Live, Fuel e Shine. E pode ser comprado nas cores. Vermelho Adem Preto Pérola Negra Preto com teto branco Cinza Alumínio Cinza Grafito Branco Nacré Cinza com teto preto Cinza Alumínio Cinza Alumínio com teto preto Ou Branco com teto preto O Jeep Renegade 2022 chega nas versões. Esporte Longitude Série S E Trailhawk E pode ser comprado nas cores. E pode ser comprado nas cores. Preto Carbon Azul Jazz Orange Cinza Granite Styling Grey Ou Branco Polar O Citroën C4 Cactus 2022 chega com duas opções de motores. Um 1.6 aspirado e outro 1.6 turbo. Este motor 1.6 aspirado tem 4 cilindros com 118 cv de potência com etanol e 115 com gasolina. Tem 16,1 kgfm de torque etanol gasolina. Faz, em média, 7,3 km por litro na cidade com etanol e 9,1 na estrada. Enquanto que com gasolina é 10,4 km por litro na cidade e 13 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 12 segundos e tem uma velocidade máxima de 190 km por hora. Já o motor 1.6 turbo de 4 cilindros com 173 cv de potência com etanol e 166 com gasolina. Tem 24,5 kgfm de torque com etanol gasolina. Faz, em média, 7,2 km por litro na cidade com etanol e 8,9 na estrada. Enquanto que com gasolina é 10,4 km por litro na cidade e 12,6 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 7,3 segundos e tem uma velocidade máxima de 212 km por hora. O Jeep Renegade 2022 chega com motor 1.3. É um turbo compressor de 4 cilindros com 185 cv de potência com etanol e 180 com gasolina. Tem 27,5 kgfm de torque etanol gasolina. Faz, em média, 6,3 km por litro na cidade com etanol e 7,6 na estrada. Enquanto que com gasolina é 9,1 km por litro na cidade e 10,8 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 9,7 segundos e tem uma velocidade máxima de 202 km por hora. As medidas do Citroën C4 Cactus 2022 são Comprimento 4,17 m, entre-eixos 2,60 m, largura 1,71 m, altura 1,56 m. Tem um tanque de combustível para 55 litros e a capacidade do porta-malas é de 320 litros. Vem com freio a tambor na traseira. A versão Shine com freio a disco nas quatro rodas. Rodas podem ser de 16 ou 17 polegadas. Transmissão automática de 6 velocidades. Direção elétrica. As medidas do Jeep Renegade 2022 são Comprimento 4,26 m, entre-eixos 2,57 m, largura 1,80 m, altura 1,71 m. Tem um tanque de combustível para 55 litros e a capacidade do porta-malas é de 314 litros. Altura do solo, 202 milímetros. Vem com freios a disco nas quatro rodas. Rodas podem ser de 17, 18 ou 19 polegadas. Transmissão automática de 6 velocidades nas versões 4x2. E transmissão automática de 9 velocidades nas versões 4x4. Direção elétrica. Os principais itens de série do Citroën C4 2022 versão Shine Pack são 6 airbags, acendimento da luz de emergência, caso frenagem brusca, alarme perimétrico e volumétrico, assinatura em LED, DRL, aviso de não utilização de cinto de segurança do motorista, cinto de segurança dianteiros e traseiros de 3 pontos para todos os ocupantes, Controle dinâmico de estabilidade, ASR antipatinagem, assistente partida em rampa, faróis dianteiro halógenos, faróis de nebina com coming light, Isofix, Grip Control, lanternas traseiras com efeito 3D, retrovisor interno eletrocômico, retrovisor externo com regulagem elétrica, sensor de pressão de pneus, travamento automático das portas e porta-malas com o veículo em movimento, alerta de saída de faixa, alerta de atenção ao condutor, indicador de descanso, sistema de frenagem automática, protetor laterais de portas, capa dos retrovisores com pintura brilhante, maçaneta das portas com pintura brilhante, moldura de faróis de neblina com pintura brilhante, barra longitudinal integrada ao teto, painel de instrumento digital com indicador de velocidade numérica, abertura e travamento das portas sem chave, acendimento automático dos faróis, partida sem chave, ar-condicionado ou digital, max e climatização automática, câmera de ré, computador de bordo com várias funções, econômetro, regulador e limitador de velocidade, volante com regulagem de altura e profundidade, limpador do para-brisa automático com detector de chuva, tomada de 12 volts, vidros elétricos dianteiros e traseiros com função 1 toque, sistema de áudio, multimídia, Bluetooth, entrada USB, Citroën Connect Rádio, central multimídia, touchscreen de 7 polegadas, conectividade, CarPlayer e Android alto, comandos no volante, 4 alto-falantes, guarda volumes entre os bancos dianteiros, bancos com revestimento em couro, banco traseiro rebatível, bancos com regulagem manual de altura e inclinação, profundidade, volante com revestimento em couro e capa dos retrovisores em pintura brilhante. Principais itens de série do Jeep Renegade 2022 versão Trailhawk são Travamento automático das portas e porta-malas a 20 km por hora, retrovisores externos elétricos, câmara de estacionamento traseiro, sistema de monitoramento de ponto cego, sensor crepuscular e de chuva, lanterna em LED, suspensão off-road, sistema de som com 6 alto-falantes, USB e Bluetooth, tração 4x4, Hill Start Assist, Hill Dissect Control, para-sol com espelho de cortesia, computação automática dos faróis, alerta de limite de velocidade, controle de tração e de estabilidade, piloto automático, alarme, freio de estacionamento eletrônico, tomada de 12 volts, detector de fadiga, banco do motorista com regulagem de altura, controle eletrônico anti-capotamento, ABS, cinto segurante dianteiros com ajuste de altura, ar-condicionado digital dual-zone, banco traseiro bipartido 60x40 irrebatível, faróis de neblina em LED, faróis full LED com assinatura em LED, sistema de monitoramento de pressão de pneus, volante com acabamento em couro, USB tipo C, vidros elétricos nas quatro portas com OneTouch, chave presencial class, bancos em couro, apoio de braço com porta-objeto, sensor de estacionamento traseiro, central multimídia com tela de 8,4 polegadas, sistema start-stop, desligamento e acionamento automático do motor, frenagem autônoma de emergência, Ape CarPlayer Android Auto com espelhamento sem fio, ajuste do volante em altura e profundidade, teto pintado em preto, carregador do celular por indução, protetor de cárter do tanque de combustível e transmissão, repetidores laterais no retrovisores, retrovisor interno e eletrocrômico ISOFIX, comando do sistema de áudio e Bluetooth no volante, reconhecimento de placas de trânsito, cinto de segurança central de três pontos, sete airbags, frontais, laterais, de cortina, de joelho para o motorista, entrada USB para os ocupantes traseiros, aviso de mudança de faixa, panic brake assisting, limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro, iluminação do porta-malas, mançanetas e retrovisores externos na cor do veículo, quadro de instrumento de alta resolução TFT de 7 polegadas, personalizável, sistema de estacionamento semi-autônomo, gancho de reboque traseiro, molduras de saída de ar e alto-falantes em vermelho, luz de rodagem de una DRL em LED, limitador de velocidade, partida remota, computador de bordo com várias funções e rack de teto na cor preta. Tem como opcional teto solar elétrico panorâmico, que custa R$ 8.490,00. O Citroën 2022 versão Live sai a partir de R$ 105.590,00. Já a versão X-Series sai a partir de R$ 109.590,00. A versão Fuel sai a partir de R$ 118.990,00. Já a versão Fuel Pack sai a partir de R$ 121.990,00. A versão Shine sai a partir de R$ 135.590,00. O Jeep Renegade 2022 versão Sport, contração 4x2, sai a partir de R$ 123.990,00. Já a versão Longitude 4x2, sai a partir de R$ 138.990,00. A versão Série S, contração 4x4, sai a partir de R$ 163.290,00. A versão Série S, 4x4, teto, sai a partir de R$ 171.780,00. Já a versão Trailhawk 4x4, sai a partir de R$ 163.290,00. Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião a respeito deste comparativo entre o Citroën C4 Cactus 2022 e o Jeep Renegade 2022. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha deste comparativo. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal. Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão!